1, 2, 3... TIME BLACK! Fala galera, eu sou o Thiago Fonseca e está começando mais um vídeo nesse nosso canal lido e maravilhoso. Olha aqui onde a gente está. A gente está aqui na Mansão Black e eu quero te mostrar agora o que é a Mansão Black, qual é esse projeto. Simplesmente a gente decidiu ajudar pessoas a criarem negócios online na internet e viverem da internet de uma vez por todas. E você vai ter a oportunidade de ver tudo isso de perto, descobrir quem são essas pessoas. Então chega mais que você vai descobrir tudo isso e... Ô Thiago, você está achando que você chamou outro Thiago em vão? Não, 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 meu filho. Eu vim lá de Recife, quem vai filmar aqui sou eu. Tu me empresta aqui rapidão? É. Então vem cá. Ah, esse menino está achando que é assim, que ele vai pegar a câmera e gravar tudo? Não, não, não. Agora eu que vou mostrar essa mansão primeiramente. Olha essa mansão, obrigado Deus. E o tempo que eu vou mostrando aqui que eu estou chegando na casa é o tempo de você dar like no vídeo e se inscrever no canal, tá ligado? Nossa, até caiu o óculos, tu é doido? Ai meu Deus, porta de rica é assim, por quê? Para que esse negócio? É para entrar um gigante, é? Que danado é isso? Ah, moleque, claro que todas as prevenções aqui, né? Álcool em gel, papai. Todo mundo aqui fez um testezinho para entrar na casa, viu? Eu quero que vocês chutem aí no comentário quanto é que vale esse quadro aqui. Vocês não estão entendendo o quanto esse quadro pessoalmente é ainda mais bonito, né? Não? Ei, mas espera aí, antes de começar a mostrar a mansão aqui para vocês, eu tenho um recadinho para você que está assistindo, hein? O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar toda a mansão para vocês, fazer um tour completo por todos os lugares da mansão. E mostrar também todos os participantes que eu sei que você está curioso para conhecer um pouquinho deles e um pouquinho do que eles estão fazendo aqui também, né? Eu vou mostrar aqui 10 participantes, mas o intuito principal é ser 14 participantes. Aqui já tem 10, e se meus cálculos não estão errados, faltam 4. E você que está assistindo também pode fazer parte dessa equipe maravilhosa. Você não está entendendo o quanto você pode aprender aqui não, meu amigo. Ah, Tiago, mas como é que eu faço? Eu também quero morar numa mansão, eu também quero aprender o que você está aprendendo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer um vídeo de um minuto contando o porquê você merece estar aqui, marcar o Tiago Fonseca e também marcar o Tim Black, tá? A nossa equipe de produção vai analisar vídeo por vídeo e as pessoas que realmente merecem estar aqui estarão aqui. Então, não perca tempo, quando acabar esse vídeo você já faz o vídeo ou para lá no seu Instagram, porque eu tenho certeza que com o tu que eu vou mostrar aqui você vai ter muito interesse em estar aqui, tá? E se você também não entendeu o que é Tim Black, o que é mansão Black, não pula esse vídeo, assista até o final, que no meio do vídeo aí eu vou explicar. Fiquem curiosos, vem comigo que eu vou mostrar agora a casa para você, que eu sei que vocês estão curiosos, tá vendo? Vem, 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 vem. Então, gente, eu vou começar mostrando aqui. Ei, rapá! Bem-vindo! O que é que vocês estão fazendo aí? O almoço da galera! E essa cozinha, o que vocês estão achando aí dessa cozinha? Ah, meu peito, cara! Enorme! Com amor! Nossa senhora! Aqui, ó, ó, tu é o rei da vitrine, mas pode ser o rei da cozinha, hein? Tá maluco, a larilari, toda de rosa, pink! Ó, a mesa para a galera aí, ó. Nossa, já tá posta aqui a mesa, ó. Tá da hora demais. E, gente, essa cozinha aqui é o seguinte, né? Você não sabe nem cozinhar, você aprende, né? Aprende, aqui aprende, entendeu? Aprende! Não, ela já sabe, ela tem caralho que já sabe. E esse fogão aí, molecote? Ó, pra esse fogão aqui, galera, e, ó, olha o nosso style, onde é que fica aqui. É, peraí, peraí, peraí. Agora tu tá mostrando tudo e tu não se apresentou? Meu, sou o Léo, limpador de vidro, rei da vitrine, mais conhecido como rei da vitrine. E agora o rei da cozinha, né? Agora o rei da cozinha, ó, cheio de vidro aqui para limpar já. Então, galera, ó, se tiver vidro, é comigo mesmo. É, as meninas da limpeza nem se preocupam, né? Não, gente, aqui precisa dar um. Aqui, ó. É, moleca, ó, tipo, ó. E aí, Larissa, mostra essa geladeira aí pra gente. Cara, essa geladeira é muito top. E a gente tá organizando, porque eu sou empresária e eu fico organizando tudo. Então você tem que dar a ordem aqui, né, no negócio, porque um arruma de bagunceiro dessa, viu? Tô tentando botar todo mundo na linha aqui. E olha o look da empresária. Dá uma voltinha, Lari, dá uma voltinha, Lari. Nossa senhora, hein? Ó, então eu vou agora mostrar o resto da casa aqui pro pessoal, que o pessoal deve tá curioso aqui no YouTube. Você tá curioso, né? É, eu sim, quem deu fui eu mesmo, né? Nem a galera. Mas então, fica aí que eu vou mostrar o resto, gente. Saindo aqui da cozinha, temos aqui uma salinha de reuniões. Gente, isso aqui eu só vejo em filme, ó. Isso aqui eu tenho medo da molesta quando chega de noite, tá ligado? O bagulho é louco. E aqui, olha essa sala, minha gente. Essa sala aqui que cabe 55 pessoas sentadas nesse sofá. Tem até um piano aqui, eu não sei nem tocar piano, mas eu vou sair daqui aprendendo. Temos aqui ele, o Cavalo de Troia. Ah, achei vocês. Nossa. É a Erika, é a Erika Flavinha ali? Reels é sempre assim, a gente nunca esquece. Pô, parar. Pô, parar. Treinar, 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 treinar. Não, não é o mesmo, bora. Aqui é muito treino, 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 treino. Peraí, peraí. Desculpa interromper, o que vocês estão fazendo aí? A Flavinha vai gravar o primeiro Reels dela e o primeiro Reels a gente nunca esquece. Ah, o primeiro Reels a gente nunca esquece. Um milhão de lags. Ela tá aqui, não, não. Eu falei, não, bora agora desse jeito. Nossa Senhora. Vamos fazer uma pergunta rápida. Ó, mas eu queria que vocês se apresentassem com o pessoal, assim, pra eu conhecer melhor vocês. Então, vamos lá. Eu sou a Erika Guarnieri. Eu sou da Improvável à Empresária. Isso. Então eu sou uma empreendedora hoje que ajudo mulheres a empreender através do poder da autoestima. Nossa. Se você sabe quem é você, você não tem noção do poder que você tem. Nossa. Ela dos olhos verdes. Nossa, se eu nasço com o olho desse... Não. Dá um close aqui. Abre o olhinho. Abre o olhinho, meu amor. Abre o olhinho, bebê. Abre o olhinho. Ela tá com vergonha. Ela é bem envergonhada. Vai. Lança a tua braba. Fala quem tu és. Ó, meu nome é Flávio. Não trabalho com a internet. Já fali várias empresas. Quantas empresas, meu amor? Três. Três empresas. É? Você é uma empreendedora bobo. Já faliu três meses. O Thiago tava falando que o... É o pré-requisito pro sucesso. Aqui, é a calçada do sucesso. É. A calçada da fama. A quarta é a certa já. A quarta é o sucesso, gente. Nossa senhora. Depois que sair da casa, da mansão Black, é só o topo. O topo? Não, o topo já é nosso. Não, o topo é nosso. Já tá escrito, tá escrito, bebê. Não, mas tá bom. Eu não vou atrapalhar vocês mais, não. Podem continuar aí fazendo Reels. E aqui, galera, é a área da piscinha. Oxente. Eu não sei quem é mais mago. Você é o Flamingo ou você é você, meu amigo? Tá, pai. Tô aqui editando o TikTok do Tim Black. Tá o quê? Editando aqui o TikTok do Tim Black. Você tá fazendo o quê aí? Ah, só de boinha. Ah, só de boinha, hein? Tá só de boinha na lagoa. Temos aqui um picolé também. O nosso amigo picolé. Fala aí pra galera. Como é teu nome? O que é que tu faz? Rapaziada, me chamo Luiz Henrique. Eu tenho 19 anos. Eu trabalho no Instagram e YouTube. Agora entrei pro TikTok. Cara, eu tô lançando vários vídeos lá. Mas o mais importante é você seguir o TikTok do Tim Black. É. O bagulho é louco. Inclusive, hein? Arrasta aí. Arrasta pro lado. Arrastando pro lado eu vou voltar pro almoção, né, pai? Ô rei, ô rei, ô rei. Já terminou o almoço lá, irmão? Já foi? Já deu certo o almoço, carinha? Já tá botando a mesa aí? Agora. Nossa. Parabéns da galera. Olha que sal, hein? Somos em 10. Somos em 10. Somos em 10, né, cara? Número 10 é o número da sorte, né? Com certeza. É isso. Mas eu vou deixar vocês fazendo aí o que vocês estão fazendo e eu vou lá em cima agora, galera. Que o negócio... Ah, vocês não. Tô entendendo. Redis in China, mas returnos. Ó, galera. Primeiro começando por essa pintura aqui. Que o cara passou dois dias fazendo essa pintura aqui. O André. Olha aqui o André, hein? O André. Mano, eu não consigo nem fazer boneco de palitinho. Quem dirá fazer um negócio desse? Não, e o pior é que essas escalas todo dia subindo e descendo cansado. É quase uma academia. Eu tô sendo obrigado a malhar. E, ó, vou ficar fitness, viu? Pior que eu sou tão marinho que eu subindo e descendo. Não é capaz de eu sumir, né? Ai, meu Deus. Tô chegando na suíte. Mas, peraí, peraí, peraí. Antes de eu começar a mostrar os quartos aqui, que os quartos... Meu irmão, vocês não estão entendendo. Eu tenho que dar um recadinho pra você porque você deve ter caído aqui nesse vídeo. Não deve estar entendendo nada do que tá acontecendo. O que é essa mansão? O que é que a gente tá fazendo aqui, né? Aqui está o Team Black. É que todas essas pessoas que eu tô mostrando aqui pra vocês fazem parte do Team Black. Todas. Desde a primeira pessoa que eu mostrei lá embaixo. Então, todas essas pessoas que estão aqui, que foram selecionadas, estão aqui com apenas um intuito. Aprender a criar o seu negócio online do zero. E o pior é que eu nunca vendi nada. Por mais que eu tenha muitos seguidores, tá ligado? Eu não sei vender, eu não sei. E aqui tem todo tipo de pessoa. Tem gente mais velha. Tem gente mais nova. Tem gente que já mexe com internet. Tem gente que não sabe nada de internet. Então tá todo mundo meio que aprendendo e ensinando. E todo mundo aprendendo junto, tá ligado? E eu sei o que é que você está pensando agora. Nossa, eu também queria estar aí nessa mansão, curtindo, aprendendo. Então eu tenho uma surpresa pra você. É você, meu. Tá achando que tu vai ficar de fora. Tá achando que tu só vai ver o tu aqui, deixar o like no vídeo e vai embora. Não, 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 não. Então você que está assistindo pode fazer parte de uma coisa muito massa. Que é o quê? O Grupo Black. Então, primeiramente, você vai receber notícias de coisas que você não vê aqui, tá ligado? Então lá você vai receber coisas que você não vê aqui. E também a nossa produção e a nossa equipe maravilhosa do Team Black está preparando vários presentes pra você. Mas pra isso acontecer, você tem que clicar no link da descrição e entrar no Grupo Black. Então se gostou, não perder tempo. Mas tá suave, né? Não sei se você vai querer e tal. Você que decida aí. Tem prêmio, não tem prêmio. Então corre, corre, corre. Agora eu vou continuar mostrando aqui, né? Vem cá comigo. Olha aí, galerinha. E esse aqui é o nosso time, ó. Time Black, papai. Uou, uou, uou. Opa. Espera aí. Aqui já está diferente, né? Será que aqui é uma suíte? Eu acho que é. Ô, ô, editor. É suíte? Deixa eu abrir aqui. Meu Deus. Gente, essa é essa... Nossa senhora, eu sou muito desafiador. O que é isso, patrão? Ô, queridão. Oi. Que alegria ter você aqui, irmão. Nossa, cara. Fala mais aí, cara. O que é isso aí? Nossa. Você tá bem-vindo. Fica à vontade. Nossa, cara. Você tá aí de roupão? Você é patrão? O que você é? O que você faz, cara? Diz aí pra mim. Vou falar assim, ó. Aqui eu vou falar que tô silêncio. Enche essa banheira de água. Uma agulha quente. Um sabão. Pega no meu celular e vende pela internet. É, 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 é. Volta aqui, Donado. Falei pra falar. Tu nem falou teu nome aqui pra galera decorar. Sou Ed, sou youtuber, sou cantor, sou humorista, sou pobre. Apagar, tá? Não, não pode. Não, agora eu vim ganhar dinheiro aqui na internet aqui agora. Não, tu falou que era um humorista. Eu pensei que era jogador de basquete, cara. Eu vou ganhar dinheiro. Então sai agora como se fosse rico. Dá aquela andada de jogador, vai. E se joga na cama, daquele jeitão. Vai. É bem ruinzinha a vista, né, rei? Arrasta pra cima, né? Na suíte pode vir, eu deixo. Ô Ed, mas e aí? O que é que tu tá achando da parada aqui, mano? Tá achando muito incrível. Essa vida de rico eu já acostumei. Sabe aquele cara que chega pra jogar bola no racha, na pelada? Não sei como é que fala aí na cidade de vocês, joga bola. Mas lá em Recife é pelada. Vamos jogar uma peladita. Coloca em câmera lenta aí, por favor. Não bota nada, Edição. Deixa ele morgado. Nossa, uma perna de atleta total, mano. Nossa, dois palitos de bambu a perna. Mas tá valendo. O que é que você tá fazendo aí, bonitão? Fazendo a make, né? Nossa, faz um pouquinho aqui também, bota aqui um pouquinho. É, não tem aqui, velho. Faz aqui, olha. Meu nome é Raul, mais conhecido como Noah, né? Já tenho 23 anos e sou empresário. Nossa senhora, que bolada, hein? Trabalha com perucas. E todo dia ele tá com uma peruca diferente, gente. Vocês vão ver aqui no dia a dia da gente, todo dia ele tá com uma personalidade diferente. Vocês não sabem. Segue a gente no Instagram, no Tico Teco e tudo. Tico Teco. Gente, eu ganhei esse quarto, nossa. Depois vocês vão entender. Nossa, essa camona aí só pra você, daquele jeitão, né? Só pra mim. Nossa, eu pensei que... Eu jurei que você ia vir pra trás, mano. É, vou lá no quarto. Eu vou e vai do quarto das meninas lá. Isso, vai lá. Vou lá, vou lá. E temos aqui a Verônica. Ela que ajuda a gente a deixar essa casinhota. Tem uma roma de bagunceiro dessa, né, Verônica? Não é? Ah, não. Não era pra eu concordar, Verônica. Que isso? Menino. Cheguei. Já peguei tu assim, desse jeitão. Não tá nem pra falar que eu acordei assim mais agora. Não é Natália, mas podem me chamar de naná. Aí você fazia direito, do nada... Foi tipo isso. É que durante a graduação de direito, eu percebi que eu tava virando vlogueira, né? É. Aí eu me informei e falei, caraca, eu vou ter que abrir mão no Instagram. Eu já tô quase profissionalizando ele. Nossa. Aqui é o quarto das meninas e estamos em quatro. Essa aqui não é a minha cama. Ah, essa aqui bagunçada não é a sua, né? Ah, já terminou aí, né? Hã? Já terminou aí, né? Ah, entendi. Ele tocou a parte que ela tava se arrumando, tá? Mas enfim, eu vou lá no outro quarto agora. Que é o quarto dos brothers, irmão. Que é esse quarto aqui. Eu acho que não vai ter ninguém lá. Gente, essa aqui também é uma salinha, tá? Que a gente fica aqui em cima. Olha só, hein? Tá maluco, hein? Que é isso? Vamos lá, vou continuar aqui. Toque, toque. Aqui não tem ninguém, gente. Mas aqui é o meu quarto! Ah! Por isso que não tem ninguém. Porque aqui é onde eu durmo. Aqui. Nessa cama. Por isso que ela tá bagunçada, tá? O Rei dorme aqui. O Félix que tava na piscina dorme aqui. Ó, e aqui, galerinha. O Ed dorme aqui. Ele tava pagando de doido lá no outro quarto. Mas ele dorme nessa cama aqui. E eu tô procurando a Camila. Só falta a Camila. Ó, ela tá trolando, hein? Tá trolando. Vou descer aqui as escadas. Cada mármore dessa escada é a minha vida. Hum, patroa. Cara de empresário. Eu te procurei a casa inteira e tu tá aí? Sério? Ah, já tá atrás da comida? Tá. Nossa, vem aqui fora então. Hum, hum. É a patroa, né? É a patroa, né? Daquele jeitão. Nossa senhora, que é isso, hein? Camila. Ela é youtuber, empresária, blogueira. É, meu nome é Camila. Tenho 24 anos. Tenho uma loja de moda fitness feminina. Trabalho hoje em dia no YouTube. E agora, né, não monetizo muito com o meu Instagram. Mas estou aqui pra aprender. Já aprendeu bastante? Nossa, já tô aprendendo bastante com o pessoal. Não só com o Thiago Fonseca, mas também com todas as pessoas da casa. Porque eu acredito que cada um tem uma coisa que é bom, né? É isso aí. Então, pra finalizar, dá um pulo nessa... Tô brincando. Tô brincando. Tô zoando, cara. É só brincadeira. E como eu falei a vocês, ó. Aqui é cheio de mato. É uma floresta mesmo aqui. Pra ninguém saber onde a gente tá aqui. Olha só, uma árvore. Se eu me esconder atrás, não dá nem pra me ver, ó. Brincada, esconda, esconda comigo mesmo. Pode ir, ó. Aê, valeu, valeu, valeu. Você vai roubar. Valeu, vamos lá, ó. É o seguinte. Esse nem se apresentou, né? Não, mano. Vai se apresentar aí, vai. Ah, meu nome é Thiago Barros, né? Tchau, xará, cara. Tchau, xará. Chega. Tchau, moleque. Vim lá de Recife, né? Aqui. Tô aqui, né? Primeira vez em São Paulo. Seis horas da noite. Se deixar esse menino fica o dia inteiro. É a graça. Vamos lá. É isso aí, galera. Ó, a gente se vê. Pera aí. Eu sei que eu gosto de falar o seu comunicativo, cara. E estou aqui pra ganhar dinheiro com a internet, papai. Com o brother Thiago Fonseca. Tá ligado? Porque ele vai ser momentum, cara. E se Deus quiser, eu vou sair daqui sendo sócio dele. Deus, palavras tem poder, viu? Olha, antes da gente acabar, vamos ver se vocês estão no clima de internet mesmo. Antes da gente acabar o vídeo, a gente faz o quê? Eita, nóis! Um, dois, três! Tire! Tire! Tire!